Fala aí, buzineiro amigo, beleza? Aqui, ó, já finalizado mais uma daquela bruta, né? Olha aqui, ó, heavy duty, a doge, hum, sensacional, né? Numa caminhonete desce, precisa do quê? Aquela bruta marítima, vamos nessa? Toca aí, buzineiro! Agora sim, comenta aí, ó, vai lá no site, vem com a sua buzeira, vem!